Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de Atlético, dia de Furacão, daqui a pouco tem live do jogo, alguns de vocês vão pra Arena da Baixada, eu já vi alguns relatos nas redes sociais que outros decidiram nem ir no jogo, porque cara, um jogo que vale muito pouco, a despedida do Atlético junto a sua torcida na temporada, né, uma despedida melancólica, poderia ser um momento ali legal que o clube teria junto ao seu torcedor, mas o torcedor ele tá muito mais revoltado do que feliz com esse elenco do Atlético, e com toda razão, e esse torcedor que tá mais revoltado do que feliz com o elenco do Atlético, ele sabe que durante esses quase 5 anos que eu tô aqui produzindo conteúdo pro nosso time, eu sempre fui um cara que me posicionei muito contra os cornetas, né, eu sempre achei que os cornetas eles tinham um papel de mais atrapalhar do que ajudar, que o torcedor durante os 90 minutos tem que ajudar, e que perseguição na internet não leva em lugar nenhum, só levando em consideração tudo que aconteceu nessa temporada, e bastante coisa aconteceu nessa temporada, eu acho que esse jogo precisa ser diferente, eu incentivo de alguma forma, nesse último jogo, nessa despedida, que todo mundo que tá vendo esse vídeo, que vai estar na Arena da Baixada, vai esse elenco em todas as possibilidades que tiver, e não que eu seja contra o elenco, ou que eu queira ver uma reformulação geral, mas eu acho que pra qualquer tipo de mudança, ela parte de uma dor, ela parte de um incômodo, ela parte de algo que te maltrata, que te machuca, e o que que isso significa? Isso significa, se esse elenco ele não se sentir maltratado, se esse elenco não se sentir machucado, se esse elenco não se sentir incomodado, esse elenco, ele pode fazer a mesma coisa em 2024, ele pode se acomodar novamente em 2024, ele pode parar de lutar novamente em 2024, o torcedor, a imprensa, enfim, quem cerca o Atlético, tá sentindo a dor da temporada que a gente sabia que a gente poderia ter, que a gente sabia que tinha toda a condição de ter, e que a gente não conseguiu ter, só que, o jogador não sei se ele sentiu nisso, acho que pro jogador tá muito cômodo, ah, não conseguimos objetivos, muitos tem contrato com o Atlético por mais uma temporada, e tá tudo certo, não pode estar tudo certo pra essa galera, não pode estar tudo certo pra essa galera, sabe? Eu acho que ano que vem tende a ser uma postura diferente, ano que vem é um recomeço e tudo, pode ser melhor, melhor, mas, de alguma maneira, esse elenco, ele precisa terminar o ano, sabendo que ele tá em dívida com o torcedor do Atlético, e parece que ele não sabe disso, a postura do jogo contra o Cruzeiro foi muito inferior ao que a gente acha ideal, as declarações depois do jogo contra o Cruzeiro, então, uma verdadeira tragédia, então, assim, a torcida, ela cobrou bastante ao longo do ano, mas eu acho que é simbólico esse último jogo, eu acho que significa muito, é o último momento desses caras na temporada, daqui a pouco é só em janeiro, então, assim, se eles não escutam essa insatisfação do torcedor agora, eles não vão escutar depois, então, assim, o torcedor do Atlético que estiver na Arena da Baixada, ele pode se manifestar da maneira que quiser, mas o meu pedido e minha sugestão é essa, sabe? Porque não é uma vaga específica ao Cristian, não é uma vaga específica ao Hugo Moura, o Hugo Moura até pode ser, não é uma vaga específica aos Apele, não é uma vaga específica aos Kivel, mas é uma vaga específica ao grupo, é uma vaga específica ao grupo, cara, sabe? É uma vaga específica ao grupo, esse grupo, ele errou junto, esse grupo fez merda junto, e é isso que eu quero dizer pra vocês, foi um ano decepcionante a Bessa, foi um ano frustrante a Bessa, e assim, até pelas críticas ao Wesley ou à diretoria, esse grupo passou muito ileso, cara, é até essa teoria, esse grupo ele não sentiu da maneira que ele deveria sentir tudo que aconteceu na temporada, então assim, se a gente quer que 2024 seja diferente, esses caras, que eu acho que eles de alguma maneira estão incomodados, mas esses caras, eles precisam receber esse recado final, eu lembro de 2019, né, 2019, o último jogo em casa, se eu não me engano, também foi contra o Santos, que foi a despedida do Bruno Guimarães, aí se eu não me engano teve o jogo depois contra a Bahia, acho que foi a última rodada do Campeonato Brasileiro, cara, posso estar falando merda, né, mas eu acho que foi isso, aí foi um a zero o gol do Marco Rubem, olha como as coisas, assim, como poderia ser diferente, poderia ser um momento de despedida, poderia ser um momento legal, aquele jogo lá, cara, pô, foi especial demais, tá ligado? Hoje, assim, significa, símbolo da temporada que a gente viveu, que foi uma temporada muito abaixo, que foi uma temporada muito insuficiente, sabe? O Atlético, ele foi insuficiente dentro de campo, o Atlético somou empate, cara, eu acho que essa quantidade absurda de empate simboliza muito a temporada do Atlético, porque você tem três resultados no jogo de futebol, né, um empate significa que você não foi bom o suficiente pra vencer, e quando você empata 14 vezes, significa que você não foi ruim o suficiente pra perder, beleza, mas que você não foi bom o suficiente pra vencer, então, a insuficiência que esse elenco mostrou, ela precisa, de alguma maneira, ser, eu não vou falar combatida, mas ser repreendida, de ser, assim, esses caras, eles não podem ter essa postura no ano que vem, esses caras, eles não podem se sentir confortáveis, assim, no ano que vem. A gente teve um episódio que eu acho que foi mais marcante no futebol brasileiro, que foi o Botafogo, né, que os jogadores, eles pediram pra demitir o treinador lá e tal, e tomaram meio o controle da situação. No Atlético é a mesma coisa, cara. Os jogadores tomaram o controle da situação no momento mais sensível da temporada. Em algum momento eles acharam que estavam cansados, em outro que não valia mais a pena competir. Essa desistência, mano, é o que tá mais me doendo, sabe? Se esses caras, mesmo cansados, estivessem lutando até o fim, beleza, até o jogo contra o Fortaleza, ou Bahia, que foi primeiro Fortaleza, né, até o Fortaleza eu tava achando que os caras estavam, pelo menos, tentando. Tavam errando, estavam jogando mal, depois do jogo contra o Botafogo, eram partidas ruins em sequência, mas estavam tentando. Mas depois os caras largaram de mão, e, assim, as informações que a gente tem colaboram muito, 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 muito com isso. Então, assim, é absurdamente lamentável tudo o que aconteceu. Pode ser o último jogo do Vitor Roque, acho que o Vitor Roque, por tudo que ele fez, por tudo que ele representou a camisa do Atlético, talvez mereça um tratamento diferente, mas, assim, o resto do elenco, cara, é foda. É foda. Muita decepção, ainda tem o jogo contra o Cuiabá no dia 6, temporada, ela não termina de jeito nenhum, né, é um sentimento que é uma temporada maçante para o torcedor do Atlético, o torcedor do Atlético, ele quer se ver livre dessa temporada, mas ela não termina, mano, não termina, o torcedor do Atlético quer recomeçar, o torcedor do Atlético quer ter uma oportunidade de ver o clube acertando novamente, só que, cara, está sufocante essa temporada. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse jogo, mano. Pouca expectativa de muita coisa, até porque é um Atlético que vai pegar um time milhões de vezes mais motivado porque o Santos ainda briga por alguma coisa, né. Um Atlético, de maneira incompetente, consegue chegar na última rodada sem brigar por porra nenhuma. Enfim, rapaziada, é isso. Tamo junto, reanais, forte abraço.